Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês, a maçanidade do canal Loiat Tsunami 2000. O vídeo de hoje é ainda nosso até pra lá desse último vídeo aí que é a Limeira. Aguarda só um momento. É, os direitos autorais, deixa claro pra gente aí que não pode, né? Mas, infelizmente, tem hora que não dá pra gente livrar, não. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ai, brava. Ô, Fabinho. Oi? Vai. Voz de jovem. Deixa eu te falar que eu mandei mensagem, não sei se você viu. É porque a menina tava querendo ir três horas lá naquela estrada que separa, ir até onde sua mãe morou e voltar de novo. Ai, se três horas você não for fazer nada, quiser eu, vou vir te chamar na hora que nós for. Que eu vou fazer uns vídeos lá pra relembrar um pessoal, né, que já foi embora daqui, aí eu vou filmar lá pra eles verem como é que tá lá agora. Tá. Beleza. Beleza. Deixa isso dormir não, que você é enrolado, tá? Tá. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí que vocês ouviram, né? Tem a ver com isso, nós vamos lá pra estrada, em um dos lugares mais antigos que tem. Lá tem uma casa que, segundo algumas pessoas, já teve aparições lá, entendeu? E hoje eu vou registrar isso aí pra vocês, vou até lá, se Deus quiser e vou mostrar, aproveitei pra dar uma volta na rua pra testar também o pneu da bicicleta. Olha o troca, olha o troca, e o pneu tá bem vazio, eu vou ter que encher. Então, pessoal, até a estrada, até daqui a pouco, fui. Até a estrada, nada, eu vou inventar, vou junto com vocês, preparar algumas coisas que eu vou levar. Apesar aqui, falta 51 minutos ainda. Deixa eu ver se tá aqui, minha mochila. E aqui. Tem que levar, né, a bolsa, levar. E água, sal, porque por causa da pressão, né, é bom carregar. Bala, essas coisas assim, vai, eu vou deixar pra daqui a pouco. Até mais. Tinha um pneu da bicicleta, né? Muito, né? Bom, fundamental. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Bilu, dedeia. Ai, dedeia. Ah, depois que eu vou pra... Eu consigo voar. Olha esse terminador de vaca aí, ó. Bora pra casa mal assombrada. Só pra quem não tá entendendo nada, como eu disse aí desde o iniciozinho do vídeo, ali, depois daquilo... Depois você manda a filmar pra mim, mandar pra as meninas... Pá do Beethoven, né? Não, a toda, só me mandar pras meninas de São Paulo. Tá. Mas tá saudade dela, fazer inveja. Beleza. Então, gente, graças a Deus nós aqui estamos podendo sair, quer dizer, né? Esse tá trancado. É, tipo assim, nós temos lugar pra sair, né? Nós estamos temuros. Não, moço, me falem senão que vai com a polícia. Ah, vocês tão indo por ali, né? Aí, tipo assim, né, nós... Você não tem permissão pra eu chamar. Você não tem permissão pra eu chamar. Cadê a tua ação pra eu chamar? Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! Nós, é Deus e nós, né? Eu vou passar isso aí depois de passar a corona. Lógico. Não, mas é nós aí, ó. Nós teada, é só nós. Não tem medis não, né? Nésia. Ih, elas vão gostar de ver esse doido aí, ó. Basta pra lá, uai, aí tem até doido aí. O que mais tem, né, Fábio? Que vai dar merda. Ô, meu Deus, é a minha bicicleta ainda. Que é isso? Eu vou cair! Ih, vai virar anemis! Vai virar, vai virar! E o ninja? Hoje o ninja não quiser dar essa misericórdia. Ó, gente, um corte aí pra doideira, porque só tem doida aqui. Ô, dona, não podia ter deixado a bichinha, viu? Eu comi, mas foi macia. E o silva? Mas o lão, o que mais? Alguinha, turístico lá, o Beethoven. Respeita o cão. Ah, lá lá em cima. Aí, gente, ó, pra quem mora longe aí, fica mais é na Cidade Grande, olha o cabelo. Né? Quem na Cidade Grande, nós temos Cidade Grande também. Baladá? E aí, ó, a nossa moça aí. Isso, não sei se tá bom. Eu vou tirar uma pota de um pin nesse café. Olha aí. Pescai a minha pota de um pin. Como é que ele tá ali? Caramba, não. Achei que... Vericórdia.